Oi suas lindas! Olha a minha maquiagem pra hoje! Certamente vocês não vão estar assistindo esse vídeo mais no carnaval, mas essa aqui é uma make que eu escolhi pra hoje, sábado de carnaval, porque eu não vou pular o carnaval, mas eu vou sair um pouquinho no aniversário de uma amiga. Olha que lindo! Eu escolhi esse esfumado preto em degradê. Não é difícil, não usei esse lipostiço pra vocês não brigarem comigo. E vem pra cá e vamos aprender a fazer esse esfumado maravilhoso, sensual, lindo, perfeito pra várias ocasiões. Se você for num casamento, coloque aí um batonzão vermelho que você vai arrasar. E aí meninas, eu vou começar usando esse corretivo na cor 2 da Quem Diz Berenice por toda a minha pálpebra móvel e fixa. Com esse pincel aqui, língua de gato da Mary Kay, eu vou carregar bem o pincel e vou fazendo aqui já, olha, o cortezinho da sobrancelha, deixando ela bem delineada. E tira também o excesso. Agora, eu pego essa paleta aqui, olha, da Catarina Hill, nessa corzinha bem clarinha. É um champanhe bem claro. Com o pincel também língua de gato. E vou começar aplicando aqui no canto interno, olha lá. E vou subindo até a minha sobrancelha, olha lá. Porque isso daqui já vai servir pra iluminar. Desço um pouco com essa cor, olha lá. Até o meio do olho. E vou esfumando. Trago, olha, percebam que eu trago até o final da sobrancelha, dando uma puxadinha com o pincel já quase, praticamente limpo, pra fora. Agora, hoje nós não vamos puxar muito a make pra fora. Eu vim com essa maquiagem mais clara até o meio da minha pálpebra. Raiz do cílio também. Olha lá. Agora, eu vou pegar essa outra minha paletinha aqui, da MAC, marrom, mais claro, com fundo rosa. Vou carregar bem o pincel. Venho aqui no canto externo, olha, e dou uma batidinha. Olha lá. E vou subindo com a mão bem leve, marcando o côncavo até aqui, um pouco próximo do canto interno. Mas eu não vou chegar totalmente no canto interno. Raiz dos cílios. Vou subir com essa sombra um pouco. Não vou encostar na sobrancelha, mas vou subir um pouquinho. Batidinhas, olha, você vai varrendo esse marronzinho pra cima daquele bem clarinho que nós colocamos. Mas já o pincel praticamente limpo. Agora, meninas, eu vou pegar esse outro marrom. Esse é cintilante. Esse primeiro era opaco. Primeira batida vai ser aqui, olha, na raiz dos cílios. Olha lá. E aí, vou varrendo, marcando o meu côncavo e varrendo esse tom, esse marrom, pra dentro. Misturando com o outro, que nós acabamos de fazer um pouco mais claro. Fecho o olhinho, raiz dos cílios. E vamos esfumar agora. Olha, percebam que eu pego bem na ponta do pincel. Quanto mais na ponta do pincel você pegar, mais leve a sua mão fica. Quando você precisar de mais precisão, você vai pegar mais próximo, ok? Nesse caso, eu tô pegando mais longe. Eu subo só um pouquinho com esse marrom, com o pincel praticamente limpo. Olha, vou afundar aqui pra vocês perceberem. Olha aqui onde está o meu côncavo e onde eu estou marcando. Agora, com o pincel limpo, né, como vocês podem ver, eu vou puxar um pouquinho aqui pra fora. Pouca coisa. Volto na paleta da Katarine Hill, naquela mesma cor clara. Não vou carregar muito o pincel dessa vez. E vou vir com batidinhas aqui, fazendo a transição. Olha, agora eu limpo esse pincel e vou continuar com batidinhas, subindo um pouco pro marrom. Tanto o marrom mais claro que estava aqui no canto, como para o mais escuro. Olha. Agora sim, meninas. Eu vou pegar este preto da Tracta, que eu amo, com um pincel de precisão. Esse aqui é da Vult, o número 13. Olha a ponta dele. Vou carregar pouco, porque é muito pigmentado. E venho aqui na raiz do cílio, do canto externo. Ó. E vou dar batidinhas. Vejam que eu estou depositando. Olha lá. Já venho um pouquinho pra aqui, pro cantinho. Olha, o meu côncavo está aqui. Então eu vou apertar o pincel aqui, ó. E vou fazer como se fosse um C. Trazendo esse pretinho. Percebam que eu vou carregar aos poucos de preto, porque eu não quero que mancha. Se você pega de uma vez, provavelmente a chance de manchar é muito grande. Carreguei mais um pouco, raiz do cílio. Vou levar esse pretinho de novo pra aqui, olha. Pro meu côncavo. Olha lá como ficou. Passa bem aqui, o cantinho do lado externo. Com batidinhas. Você vem com um pouquinho o pincel aqui. Neste sentido. Olha. Agora, eu vou pegar um outro pincel e vou esfumar. Como que você vai esfumar? Você não vai esfumar com o movimento de vai e vem e nem circulando. Você vai bater. Batidinhas, olha. Raiz do cílio. Você vai trazendo esse pretinho. E batendo. O seu esfumado aqui é só com batidinhas. Porque senão vai manchar. Vou subir um pouquinho com esse preto, mas já com o pincel só sujo. Olha como já está criando um degradê bem bonito e delicado. Pego novamente aquele pincel limbo de gato e vou esfumar um pouco mais aquele claro do começo. Eu estou fazendo essa transição por cima do marronzinho. Aqui, olha lá. Meninas, isso aqui é só excesso de cuidado. Quanto mais você esfuma, mais brilho, mais delicadeza, mais leveza você traz para a sua make. Ó. Agora, eu pego este lápis. Ele é da Top de Natureza. Ele é a prova d'água. Eu amo esse lápis. E vou fazer... Eu não vou fazer o puxadinho. O olhinho de gato. Eu vou só fazer um delineado simples. Bem... Eu vou começar primeiro na raiz do cílio. Bem fininho. Depois eu vou aumentando. Olha, meninas. Eu trouxe o delineado até aqui o cantinho. Olha. Passei bem rente mesmo a raiz do cílio. Agora, eu vou pegar este outro lápis da Vult. É o Beige. E vou passar na minha linha d'água. Que traz um ar mais saudável, mais chique. Volto no lápis. Top de Natureza. E vou fazer aqui a raiz do meu cílio. Meninas, aconteceu um probleminha aqui com a minha câmera, do celular, que eu gravo pelo celular. E eu pensei que estava gravando e não estava. Mas eu vou explicar para vocês. Depois que eu passei o lápis preto aqui embaixo, eu selei com a sombra preta da Tracta. Olha. E aí, eu vim para o pigmento. Esse aqui é da Boticário, a Capricho. E eu peguei um pincelzinho chanfrado. Aquele mesmo que nós aplicamos a primeira sombra. E coloquei aqui, tá? Um pigmentozinho. Agora eu vou dar a continuação e vou mostrar para vocês. Olha, eu fui colocando o pigmento, dando batidinhas só nos lugares claros. Vocês sempre me perguntam como que eu faço. Eu coloco nos lugares claros. Quando eu estou trabalhando com um ponto de luz bem grande. Às vezes eu coloco o pigmento também em um lugar escuro. Até mesmo em cima do preto. Mas hoje foi aqui no claro. Ó. Agora eu vou pegar esse, que é o cilhinho. Do começo. E vou simplesmente dar batidinhas aqui, ó. Na parte escura. Fixando bem o nosso pigmento. E fazendo aquele acabamento. Eu hoje não vou judiar de vocês. Não vou colocar cílios postiços. Vou estar usando essas duas máscaras aqui. Alonga e define. E alonga. Depois eu vou estar ensinando para vocês um truque. Para deixar assim, ó. O cílio com esse ar de cílio postiço. Vou gravar um outro vídeo. Vou passar uma quantidade considerável dessa máscara. Começando pela raiz do cílio. Em movimento de vai e vem. Parte inferior. Agora, enquanto ainda está molhada essa primeira máscara. Eu venho com essa outra. Da Boticário. Da Make B. Movimentos de vai e vem. Olha lá, meninas. Olha como vai criando aquele efeito de cílio postiço. Porque, de repente, vocês reclamam muito que não conseguem colar o cílio. Você substitui por máscaras. Olha que movimento que deu para o cílio. E aí, eu deixei a pele também para terminar com vocês. Eu usei na minha pele esse Prime da Mary Kay. Que eu amo, gente. Assim, olha. A pele fica maravilhosa para receber a base. Depois eu usei essa base da Ruby Rose. A Look. Minha cor é a Beige 2. E depois eu selei bastante com esse pó translúcido. Da quem disse, Berenice. Deixei o restante para fazer com vocês. Vou usar essa paleta. É a Tic Play. Da Ruby Rose. Essa cor aqui, junto com essa, para fazer o contorno. Pego as duas no pincel. E vou fazer aqui o contorno do meu nariz. Isso vai afinar ele um pouco. E tem um acabamento mais bonito na make. Dá uma afinadinha aqui no rosto. Olha a pigmentação, gente. É uma paleta bem em conta. E ela é maravilhosa. Porque ela tem contorno, iluminação e blush. Eu gosto tanto dessa paleta. Olha. Olha lá que lindo que fica. E fica com acabamento bem natural. Não fica aquele aspecto pesado. Estou sempre pegando os dois, ok? As duas cores. A clara com a escura. Que eu mostrei para vocês. Cuidado aqui, tá meninas? Esfume bem. Para não ficar aquela marca. Parecendo que você está com um diadema. Porque aí, em vez de delicado, vai ficar grosseiro. Troco de pincel. E vou pegar este iluminador junto com este blush. Vamos ver o que vai dar? Pincel está seco. Peguei o iluminador junto com o blush. Olha que lindo. Está usando agora você subir um pouco com esse iluminador. O iluminador até a fronte. Esfuma para dentro. Olha. Levando para o cabelo. E aqui baixando para as bochechas. Olha. Vou pegar de novo o iluminador com o blush. Da mesma forma. Olha. Vou subir um pouco. Mão bem leve. Olha que lindo que está ficando. Com o pincel apenas sujo. Eu já vou trazer para aqui. Para o meu nariz. Um pouco aqui. E um pouquinho aqui no queixo. Lush. Agora também vou misturar. Vão ser estes dois. Vai dar um ar mais saudável. E não vai me deixar muito colorida. porque eu quero destacar especialmente os olhos. Tiro o excesso. Ó. Vou encontrar aqui com o iluminador sem apagar. O batom escolhido é esse aqui da Mary Kay. O Nude Passione. Depois do batom. Eu vou usar esse gloss lindo. Lindo, lindo. Da quem disse Berenice. Apenas no meio dos meus lábios. Porque eu quero acrescentar volume. Olha aí o nosso degradê. Com o preto. O marrom. E um champanhe. Bem clarinho. Eu quis esfumar. Com essas três cores. Fazendo o degradê. Mas você pode fazer apenas com o marrom e preto. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezinho. Meninas, comentem. Dizem aí o que vocês querem. Se vocês estão gostando. Se não estão. E fiquem com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.